Meu bigode aqui na internet hoje, resolvendo várias paradas, cheguei em casa agora, mano, cê é louco. Fui treinar, fui resolver os BOzinhos do dia a dia e eu quero falar pra vocês... Família, hoje tem o quê? Ó, alô BDJs! Família, hoje tem live, é isso mesmo, família, hoje vai ter live, certo? Vou aguardar todos vocês na live do ZK, beleza? Hoje tem live, amanhã vai ter IRL, só novidades quentes que tá acontecendo, boa pra nós, primeiramente, pra cima. Oi, neném! Oi, neném! Oi, família, o que você tá fazendo? Cuidando o ano. Cuidando o ano. Isso aí é o ninho. É o ninho linda. Família, hoje nós fomos treinar, né? Não é, mas não, fomos treinar hoje, ah, foi treinando nós. Mas vamos compartilhar aqui a história da Fê. E agora, mano, paramos agora, nós vamos bater bosta com dois pau agora, né, mas vamos fazer nada. Você não vai se gravar hoje, não? Não. O que que tá acontecendo? Aqui, que você tá com ciúmes. Hoje a Fê tá vendo eu, rapaz. Aí ela vem ver, eu tô falando assim, Júlia, faz aquilo. Eu não quero fazer sozinha, você tem que me ajudar. Se eu ajudar ele, eu não posso mais. Quase uma sola, hein. Diferença. Vou te avisando um por um, tá bom? Não faço uma surpresa, não. O que faz? Deixa eu começar nesse aqui. Olha só, pra respirar fundo. O seu tá todo ar. Ai, que tascou. O que que foi isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Caralho, velho. Não sei quem te assustou mais. Que asso, que é isso, louco. Estou aqui. Caralho. Não quero mais, não. Foi. Esse é o roncaria? Cê sabe. Vê, mozão. É ele? É ele. Não pode servir. Como que é? Desce? Desce, você nem sente, tá? Rapaz. Pra cima? Pode botar, pode botar. Lógico. E se a gente fala assim, ah, não quero. E aí? Já pediu? Não, mas ela já propô, então. Ah, entendi. É porque o povo fala, pode servir. Será que só ela não pode, eles devolvem? Cê sabe. Cê sabe. Opa, minha família. Viemos jantar hoje com um negocinho diferente, né? Mozão? Com um negocinho. Entendeu? Ah, mamãe Maria. Não, a dieta tá rolando aqui, mas tá com vontade de comer um negócio diferente, né, mozão? Deixa que eu vou te comer uma saladinha. Aí, ó. Saladinha, tá? Ah, gostosa. Que vinhozinho gostoso, hein, mozão? Então, brinde, brinde. Rapaz, esse vinhozinho aqui, família, é gostoso, hein? Rapaz, vai, cara. Alô, Cariane. Ah, mas um vinhozinho só pode, um vinhozinho. Família, eu vou falar a verdade. Eu vou falar. Eu vou falar, rapaziada. Vocês tão me cobrando aqui de live, não sei o que. Família, eu vou falar pra vocês. Eu sou um irresponsável. Eu sou um cara sem compromisso com as coisas profissionais. Era pra mim tá fazendo live. Não, Radinho, para. Para com isso. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer quando eu chegar em casa. Eu até trouxe o celular pra fazer live aqui no restaurante, mas, pô, vou abrir uma live. Tô uma semana sem fazer uma live, vou abrir aqui no restaurante? Fala a verdade. Quem quer ver eu comer? Quem? Eu vou, vou, vou. Eu quero falar o que quer. Vamos lá no carro, no carro, no celular. Não, não. Chegar em casa, eu abro live, família. Sai todo. Aliás, isso aqui é light. Rapaz, o que é isso aqui, gente? Cogumelos. Vai comer aquele bife todo, amor? Eu vou comer esses negraço todo dia, eu vou comer. Isso aqui eu vou comer tudo, família. Isso aqui é uma delícia. É a carne mais magra que tem em todas, família. Isso aqui é pra quem tá de dieta. Bom dia com Jesus, minha família. Como é que vocês estão, rapaziada? Tô aqui mais um dia, né, rapaziada? Não, relaxa. Bom dia com Jesus, Aliana. É que vim hoje aqui tomar um... Tirar um exame, né, mozão? Bom dia com Jesus. Ontem não deu tempo de eu fazer a live, hein, rapaziada. Fiquei devendo essa pra vocês, mas hoje... Hoje esquece, hoje tem, né? Arrumei até um internet novo que não vai travar as IRL. Eu tô fazendo completo. Relaxa, família. Bom dia com Jesus. Bom dia a todos aí. Valeu? Tamo junto. Bom dia. Então, eu tenho que vir, porque senão ela não consegue, se não tiver aqui. Aí tem que segurar a mão. O que é que é fininha? Você vai ver fininha? Eu acho que é do coma, né? Ô, judiação. Deixa eu ver se eu sinto ela. Ah, ela tá bem aqui. É o quê? Você tá perguntando se a mão da mulher é levinha? Picadinha chata, princesa. Ai, princesa, picadinha chata. Tá doendo, neném? Olha pra mim, neném. Ô, judiação, meu amor. Olha, o sanguinho dela é rosa. Nossa, o sanguinho dela é rosa. Rapaz. Ô, judiação, neném. Aperta, neném. Hoje tá de boa. O último que eu fiz aqui de janeiro foi 26 anos. Meu braço. Sai do, neném? Tem que sair dele, tem que ficar. Olha. Sangue do meu sangue. Liguei o golfão. Zero, zero, GTI. Uuuu. Aí, neguinho, encosta aí. Dicumento RG. Hibilitação. Se não tiver, e pum, e ra. O camburão. Aqui eu falo. Você escuta. Eu sou autoridade. Bom dia. Cá estamos nós, família. E aí? E aí? Qual vai ser o cardápio de hoje? Amorida, brócolis, arrozinho, pênis, salada. Família, vamos bater aquela alimentação, certo? Pré-treino, porque o Bruno não quis treinar nós hoje de manhã, mozão. É. Por quê? Fui treinar de um vlog. Mas por que você não foi? Falou que é exclusivo dele. Eu só, só meio dia e meio. Mas tá bom, né? Pra você ver como que as coisas é, né? Você vê como que o mundo gira, ele capota. É aí, Bruno, seu vagabundo. Família. Ave Maria, comida da mulher. Cê é louco? Mozão, que isso, hein? Além de você ser maravilhosa. Né? Você ainda é cozinheira de mão cheia. Me conte mais suas qualidades. Meu Brasil. Boa tarde com Jesus. Sem Jesus. Nem tente, pai. Nem tente, pai. Ô, gordão, como que tá, pai? Isso aqui, ó. É motivação, caralho. Isso aqui é... Ai, eu tô mutante, caralho. Vambora, Brunão. Vambora, caralho. Aqui é meu treinador, caralho. Dia com... Jesus. Cê não entende. Aqui, ó, família. 500 reais por dia, cê arruma ele de treinador. Exato. Mas e pra mim? Ah... De grá. Ai, se eu soltar o pino da granada, não sobra nada, pai. Sobra nada, pai. Sobra. Sobra nada, pai. Eita, porra. Opa. Boa pra nós, família. Tô indo ali ver uma novidade, hein, rapaziada. Novidades temos por aqui, família. Meu Brasil, que treininho maravilhoso, Brunão. Que treininho do caralho, pai. Agora melhor ainda, dando de golfeira, hein. Tá entendendo, pai? Calma que tem novidade. Olha, rapaziada, onde que eu tô me metendo, família. As ideias, mano. Calma, pai, pra você não original, não. Aqui eu vou em cana, já, já. Se o policial ver meu story, já era, pai. Calma, pupula. Fala, calma, pupu. Calma, pai, das original. Ô, pai. Boa, boa, boa. Boa pra nós. Só salve. Só salvinho. E aí, boca, tá gostando? Ô, demais. Daqui era o meu sonho. Ah, vou lesar o dia. E a Diana, será que vai brigar comigo? Ah, minha mãe tá suave hoje. É, né? Vou botar de golfeira, né? Aí elas não pensam... Áudio, esse aqui chama mais. Tô de maloqueiro. Que elas não falam que caralho é ele. Neguinho favelado, elegante largado. No toque da nave, desabilitado. De menor, tá dando trabalho. E as cavalas, cê quer, pipi no rabo. De golfão, rebastado. É. E no dedo, só lá. Fumaça, puato, bico, fala que... Ai, que isso, pai? Cê é louco? Faz isso pra eu. Era devagar, né? Não, lógico. Senão não ligamos pro centro. Não, aí eu não... Aí já não vou continuar. E aí, direto, direto? Direto. É. 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 Nossa, pai, estufa o peito. Vai, caralho. Se aguenta, mais duas. Se aguenta, caralho. Mais três. Só mais três. Vai, rinocerante. Vai, assassina, baleia. Oh, porra, bate. Filha da puta. Que motivação do caralho, porra. Caralho. Agora aí. Toma. Receba. Me motiva. Me motiva. Já começa outro vídeo aí, me motiva. Vai, filha da puta. Filho do jumento. Vai. Vai. Vai, capa de, 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 de borboleta. Ai, me motiva, filha da puta. Vai, caralho. Puxa essa porra que tá fraca, porra. Inseto. Gafanhoto, inseto. Duas, duas. Filé de borboleta. Tá bom. Oh, tão gravando nós, as delas, cara. Mas nem curtir o bairro da academia, cara. Que treino é esse, mamão? É. Aqui eu sei. Olha que me isso me deu, menina. Nossa, olha. Tentou achar com a latinha lá. Será que esse menino apontou o quê pra mim dessas coisas? Olha só, Fernando, o que você acha disso, hein? Esse aí tá... Esse vai ser seu. Vai ser meu, vai ser meu. Olha, GTI do aliado. Esse eu vou ganhar. Olha. E não vamos falar que foi comprado, não. Quero dizer, foi comprado, mas foi na sorte, hein? Esse vai ser meu. Mano, tá lindo. Ó, GTIzão. Banquinho quadriculado? É, ó. Uhul. Tá entendendo, pai? Semana que vem o banco... Semana que vem, galera. Se ganhar, você ganha dois, você sabe. Vai vir dois. Entendeu? O outro eu vou dar pra minha esposa. Já era. Já era. E aí, galera, GTIzão. O que vocês acham? Hã? Não, mas isso aí é raiz. Hã? Raiz, golfão, 2-0 turbo. Tá entendendo, pai? O que vocês acham? Combina, né? Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Acelera aí, acelera aí. Acelera aí. Cê, cê tá doido. Cê tá doido. Deixa eu ver se ficou bonito no carro. E aí? Viado, se você não comprar pelo menos 100 reais de número, você é um vagabundo. Vou comprar um monte. Bora, quantas? Sete, galera. Vai, oito. Bora, mano. Mais uma. Boa. Boa.